Foi noite de lua cheia O baile continuou e ela então me chamou Fomos para a rua dançar Eu nem quis acreditar Curtimos a noite toda até o sol clarear Agarra aqui, agarra aqui Assim é que é bom dançar Agarra aqui, agarra aqui Toda a gente a olhar Agarra aqui, agarra aqui Ela sempre a pedir Eu a caguei e depois No escurinho-se os dois Foi mil loucuras sem fim Agarra aqui, agarra aqui Assim é que é bom dançar Agarra aqui, agarra aqui Toda a gente a olhar Agarra aqui, agarra aqui Ela sempre a pedir Eu a caguei e depois No escurinho-se os dois Foi mil loucuras sem fim Foi noite de lua cheia Tinha festa na aldeia Toda a gente a curtir Estava no meio do fogo Começa a estourar o fogo E ela a olhar para mim O baile continuou O baile continuou E ela então me chamou Fomos para a rua dançar Eu nem quis acreditar Curtimos a noite toda Até o sol clarear Agarra aqui, agarra aqui Assim é que é bom dançar Agarra aqui, agarra aqui Toda a gente a olhar Agarra aqui, agarra aqui Ela sempre a pedir Eu a caguei e depois No escurinho-se os dois Foi mil loucuras sem fim Agarra aqui, agarra aqui Assim é que é bom dançar Agarra aqui, agarra aqui Toda a gente a olhar Agarra aqui, agarra aqui Ela sempre a pedir Eu a caguei e depois No escurinho-se os dois Foi mil loucuras sem fim Agarra aqui, agarra aqui Agarra aqui, agarra aqui Assim é que é bom dançar Agarra aqui, agarra aqui Toda a gente a olhar Agarra aqui, agarra aqui Ela sempre a pedir Eu a caguei e depois No escurinho-se os dois Foi mil loucuras sem fim Agarra aqui, agarra aqui Assim é que é bom dançar Agarra aqui, agarra aqui Toda a gente a olhar Agarra aqui, agarra aqui Ela sempre a pedir Eu a caguei e depois No escurinho-se os dois Foi mil loucuras sem fim Agarra aqui, agarra aqui Assim é que é bom dançar Agarra aqui, agarra aqui Toda a gente a olhar Agarra aqui, agarra aqui Ela sempre a pedir Eu a caguei e depois No escurinho-se os dois Foi mil loucuras sem fim